Vamos lembrar, estamos com 91,3% da nossa população acima de 18 anos, que era público-alvo original, com ciclo de imunização completo. Nós fazemos questão de chegar ao máximo possível perto de 100%, porque quem está indo para o hospital é quem não completou o ciclo de vacinação, esses quase 9% da nossa população. Então é fundamental que a gente tenha esse foco. É uma mensagem central muito clara, quem não tomar a vacina no ciclo completo pode morrer. É muito simples. Nós estamos falando de 95% da população que vai a óbito hoje é de quem não tomou a vacina. É uma mensagem muito direta, objetiva e claro. E esse é o apelo que nós estamos fazendo.